Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A reportação vai estar comigo aonde for A reportação vai estar pra sempre aonde for Desação em mar Guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Não quando estarei Ao lembrar desse amor Por um dia um instante foi A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Que um sorriso de dor Melodia de amor O momento que fica no ar A recordação vai estar com ele aonde for 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 Música 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 Música